De repente eu vi que estava só Eu perdi você por falta de carinho, atenção Eu senti meu mundo desabar Eu assumo o erro, você teve toda a razão Eu quis tudo ao mesmo tempo Com as pernas quis o mundo abraçar Na solidão agora entendo Na vida nada vamos levar O homem pode ter dinheiro, bens e terras de valor Mas não será feliz sem amor Pode ter muitas mulheres e milhões de amizade Mas não será feliz de verdade Feito louco eu te procurei E a saudade machucando dentro do coração Quantas vezes eu até chorei Eu daria o que eu tenho pra ganhar seu perdão Eu quis tudo ao mesmo tempo Com as pernas quis o mundo abraçar Na solidão agora entendo Da vida nada vamos levar O homem pode ter dinheiro, bens e terras de valor Mas não será feliz sem amor Pode ter muitas mulheres e milhões de amizade Mas não será feliz de verdade Mas não será feliz de verdade O homem pode ter dinheiro, bens e terras de valor Mas não será feliz sem amor Pode ter muitas mulheres e milhões de amizade Mas não será feliz de verdade Mas não será feliz de verdade Mas não será feliz de verdade Não será feliz de verdade